E aí pessoal do Audiência Carioca, mais uma vez nós aqui no YouTube contando com a sua participação e eu já te peço, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu no canal do Audiência Carioca se inscreve, dá um joinha, ative o sininho para receber todas as notificações do nosso canal aí que toda semana pelo menos um videozinho com alguma entrevista que nós temos aí priorizado nesse período das entrevistas e hoje eu tenho o prazer de receber aqui dentro do Audiência Carioca o jornalista e escritor Valmir Moratelli o Valmir, ele é autor do livro O que as telenovelas exibem enquanto o mundo se transforma um livro que foi lançado no ano passado Eu chamei o Valmir aqui hoje porque nós vamos conversar para entender o que vai ser das novelas daqui para frente afinal de contas teve uma área aí da televisão, especialmente da mídia, que foi afetada e que mexeu com o dia a dia aí do público brasileiro sem dúvida essa foi as novelas, não é? E eu agradeço ao Valmir que está aqui na linha já conversando com a gente, a gente mantendo ainda o distanciamento social e quero te agradecer Valmir por ter disponibilizado esse tempinho para conversar aqui com a audiência carioca, tudo bom? Obrigado Eduardo, é sempre um prazer poder falar com vocês, é sempre um prazer falar de telenovelas, falar de televisão que é um assunto que está sempre presente na nossa rotina diária, então eu tenho certeza que vai ser um bom papo Tá certo Valmir, vamos falar o seguinte, para começar, como você está encarando, você que é um estudioso de novelas está sempre antenado com o que está acontecendo, como você está encarando esse período de pandemia, seu trabalho, o que mudou para você? Eduardo, acho que a primeira coisa é assim, a gente que trabalha, a gente que é jornalista, que trabalha com a observação com o olhar sobre o outro, está sendo afetado principalmente a essa questão da falta do contato que é muito importante para a gente que trabalha com pesquisa, que trabalha com toda essa questão das ciências humanas a nossa matéria-prima, a nossa matéria de trabalho é a observação, é o que acontece na rua, o que acontece do nosso lado eu quando vou escrever ficção, eu preciso estar o tempo todo observando o outro, seja no metrô, seja na rua, no restaurante, no bar é muito importante esse olhar sobre o que acontece ao nosso redor, ou quando eu estou fazendo minhas pesquisas acadêmicas, enfim é muito importante toda essa vivência realmente ao ar livre, é isso a gente está tendo que se readaptar nesse momento aí já passando dos três meses de quarentena, então realmente fica muito complicado a nossa forma de comunicação está sendo unicamente virtual, então eu tenho feito muitas reuniões por Zoom eu acho que a grande maioria das pessoas está tendo que trabalhar através do Zoom minhas pesquisas acadêmicas, eu faço doutorado na PUC-Rio a gente tem feito toda a base de pesquisa, de análise, as aulas mesmo estão tendo todas através de videochamada tenho escrito bastante, tenho feito bastante estou trabalhando em cima de um roteiro agora para a ficção mas está tudo parado, quer dizer, a gente está aguardando realmente que essa retomada venha mas é claro que não venha da maneira que está acontecendo a gente espera que haja um certo cuidado, inclusive das autoridades públicas para que percebam que o assunto é muito grave que a gente não pode colocar em risco a saúde, não só a nossa saúde, a saúde da nossa família mas toda a população sim, exatamente e o curioso, né Valmir, eu que acompanhei um pouquinho o ano passado do lançamento do seu livro que a gente falou aqui na abertura você fez ali uma análise dos últimos 20 anos, das novelas em diversos governos, não vou citar aqui os governos porque não é uma conversa política nossa só que esse momento peculiar, com as novelas sendo interrompidas eu tive até uma entrevista que a gente colocou no ar essa semana com o cena do nascimento, do portal Matelinha e ele fala uma coisa que é muito interessante parece que quando a Globo vem ao ar, porque a Globo foi a primeira e diz assim, nós vamos interromper todas as nossas produções vamos parar as nossas novelas porque não dá para fazer novela com abraço, sem beijo, sem contato como é que você avaliou aquele momento, que foi no dia 16 de março que a TV Globo chegou e disse porque para mim também, como telespectador deu a impressão, negócio que é muito grave foi ali que eu tive pelo menos essa impressão e você, como avaliou isso? É muito complicado, quando a gente percebe que o nosso a telenovela é entendida como o principal produto de entretenimento gratuito que o brasileiro tem acesso o cinema, o teatro, o livro, qualquer outra forma de entretenimento é paga a telenovela está ali à disposição dos brasileiros na televisão aberta de forma gratuita quando a Globo resolveu parar seus estúdios todos fechar os estúdios, suspender inclusive produções que estavam no meio da trama no meio do desenvolvimento muita gente ali começou a cair a ficha para muita gente sobre a gravidade realmente do que o mundo atravessa, não só o Brasil parar uma produção como a telenovela é algo único na história do Brasil houve pouquíssimos exemplos de produções que foram interrompidas na década de 70 e final dos anos 60 por causa da ditadura militar mas aí eram por questões políticas por questões de censura quando você teve Roque Santeiro tendo que parar tudo e a produção já tinha 33 capítulos mais ou menos já gravados e não puderam ir ao ar e depois uma outra produção chamada Despedida de Casado já nos anos 70, que também foi interrompida já estava em fase de produção quer dizer, foi o único momento na história da televisão brasileira que produções de teledramaturgia foram interrompidas isso lá atrás agora, dessa forma em que não só a Globo mas depois outras emissoras, a Record, o SBT também pararam mostra realmente que o momento é de isolamento total e muita gente começou realmente a cair a ficha só nessa fase quando a Globo passa a não mais exibir seu principal produto a novela é o principal faturamento da Globo uma das cinco maiores emissoras do mundo e que na verdade foi uma atitude acompanhada por outras emissoras que ao longo do período de março começaram a fechar seus estúdios tem a Televisa, no México tem as emissoras na Argentina na própria Europa também todas as emissoras pararam agora que na Europa está voltando, Portugal já está voltando a fazer gravações mas por causa disso então como que eu vejo tudo isso? eu vejo como um sinal do problema realmente que a gente enfrenta o problema de saúde pública os estúdios não podem ficar funcionando imagina, novela é contato novela é troca não só troca de beijo mas é troca de carinho as pessoas torcem pelo seu personagem pela sua personagem de uma forma muito intuitiva a gente quer que eles façam o que a gente gostaria de estar fazendo aqui também de beijar, de ter contato com as pessoas então é muito complicado você continuar gravando sem essa troca dentro de um estúdio não tem outra maneira tem que suspender e algumas emissoras de televisão já estão embora a gente ainda não tenha certeza se estamos ou não no pico da doença algumas emissoras de televisão já tem iniciado aí a sua fase pré-produção a Globo começou com os programas da Fátima Bernardes e agora o Sambuco virá-lo essa semana e já existe um planejamento para que Amor de Mãe volte a ser gravado ainda esse vídeo você citou a Record também a Record, o planejamento é para agosto a novela Amor Sem Igual que é uma novela que vai ao ar por volta das oito e meia da noite que viveu na Record e o SBT não como só tem crianças aí que a situação lá está muito mais delicada como é que você vê esse momento de início de retomada? você acha que já é a hora ou você acha que ainda não? acho que deveria segurar um pouquinho mais dá para segurar aí com reprises por exemplo como nós estamos acompanhando em todas as televisões? é muito complicado Eduardo ter uma resposta para isso eu acho que nem eles têm essa resposta sabia? eles vão retomar muito aos pouquinhos tipo esse programa da Fátima que é um programa que voltou sem auditório eu já soube também que o Faustão está para voltar mas também sem auditório nenhum gravando apenas ele sem as bailarinas então é muito tenso realmente novela especificamente acho que é muito cedo talvez essa fase de pré-produção de novamente retomar a questão da produção de repensar alguns roteiros inclusive algumas cenas que já estavam gravadas você tinha aí uma novela como dos tempos do imperador que era a novela que ia estrear nas seis logo depois do horário de Aramos 6 e foi interrompida quer dizer tinha aí mais ou menos acho eu que deve ter uns 20 poucos capítulos gravados pelo que eu ouvi falar quase 30 Amor de Mãe tem 12 perdão Amor de Mãe tem 12 e a Salve-se Quem Puder acho que tinha um pouquinho mais também quase 20 também nos tempos do imperador era isso mais ou menos? isso é por aí quer dizer é uma novela que tem muita cena externa que tem muita coisa na cidade cenográfica e com muita figuração é uma novela que se passa no século XIX então você tem aí uma construção de cena que depende muito da carga dramática dos seus atores mas principalmente daquela composição do uso de figurantes e externa também em vassouras eles estavam gravando em vassouras também em algumas escadas coloniais por lá eles estavam gravando isso é verdade vassouras toda aquela região do Vale do Café que é muito importante para esse período colonial quer dizer como é que você vai conseguir trazer isso novamente nesse momento atual é que a gente tem que diminuir o número de pessoas no local tem que diminuir o contato físico e fazer com que haja um controle maior de quem entra e quem sai nos lugares ou seja tem que fazer dentro de estúdio é uma mudança total é uma mudança total de dar personalidade a essas produções eu não queria estar na pele desses autores agora desses roteiristas porque realmente vai ser um desafio muito grande você repensar essas produções Amor de Mãe Amor de Mãe tem muita cena externa quando eles tentam fazer aquele bairro que remete muito a bom sucesso aqui no subúrbio do Rio tem muitas cenas de imagina a gente está todo mundo querendo saber como é que vai ser esse reencontro entre a Lourdes e o Domênico ela finalmente vai descobrir esse Domênico ou não São Cristóvão representa São Cristóvão São Cristóvão é verdade São Cristóvão então é tudo uma questão de como você vai tentar trazer essas essas narrativas para esse mundo que a gente está vivendo agora que é esse como eles estão chamando de novo normal que novo normal vai ser esse como é que a gente vai poder representar essas histórias que já vinham em andamento e que foram interrompidas e agora voltadas estão chamando de uma segunda temporada Amor de Mãe estreia uma segunda temporada a outra novela novela das sete também é Salve-se Quem Puder que é uma novela que mal tinha começado estava começando a aquecer a audiência estava subindo a berça estava uma novela que estava sendo bem recebida a do Daniel Ortiz são novelas que na verdade dependem muito da empatia com o público quer dizer será que o público vai lembrar do que estava acontecendo será que vai ter que ter um remake uma remake não mas vai ter que ter melhores momentos os melhores momentos do que aconteceu nos tempos do imperador eles colocaram essa agora Novo Mundo que é uma novela que remete ao tempo anterior ao que Novo Mundo o que Tempos do Imperador contaria ok mas será que vai dar tempo vamos ter que colocar mais uma outra novela vai dar tempo de produzir tudo isso agora no caso da novela da E6 vai ser isso mesmo que você está falando deve entrar uma nova novela já estão falando de lado a lado que também é uma novela maravilhosa muito bem feita 2012 se eu não me engano e no caso de Finistampa o que se comenta é que vão fazer tipo fazem não vale a pena ver de novo uma semana as duas últimas semanas acaba o JN entra os melhores momentos de amor de mãe e aí depois vem a reta final de Finistampa você acha que é uma boa solução para aquecer a volta de amor de mãe? eu gosto eu gosto muito de lado a lado fiquei muito feliz quando soube essa possibilidade de voltar lado a lado acho que é uma novela muito importante é uma novela das 6 que tem cara de novela das 9 é uma novela forte uma novela que fala de assuntos inclusive que são pouco discutidos na televisão aberta ganhou prêmios internacionais ganhou o Emmy foi uma novela muito bem representada lá fora com Lázaro com a Camila tem grandes personagens grandes atores interpretando papéis muito fortes fala sobre a revolta da Chibata enfim tem vários momentos ali que a gente não vê numa televisão aberta porém para a novela das 9 eu já ouvi também sobre essa questão eu acho que assim produção mesmo de fato novela das 7 e das 6 só vai voltar ano que vem eles estão falando que pré-produção por voltar a gravar mas no ar mesmo o público voltar a ver essas tramas somente ano que vem a novela das 9 é que eles estão tratando com um pouco mais de agilidade para tentar ver se ainda esse ano volta mas é necessário é necessário requentar na memória das pessoas o que estava acontecendo a novela já estava em mais da metade então é importante você tentar retomar um pouco de todos esses dobramentos a novela da Manuela Dias que é uma novela muito boa muito bem tida pela Manuela e que merece o final as pessoas merecem ver o final disso muito ágil a novela então você perdia um capítulo daquela novela você ficava totalmente por fora então mais ainda é importante ter esses melhores momentos sim é necessário ter os melhores momentos porque o público o que acontece com o telespectador de novela é que ele precisa estar acompanhando aquela cena e ter necessidade de realmente entender o que está acontecendo por isso a novela é muito repetitiva você perde um capítulo então você vai entender o que está acontecendo no capítulo seguinte é importante ter essa questão da repetição às vezes fica quem acompanha todo dia fica até achando meio chato às vezes tipo nossa mas já entendi que fulana de tal roubou lá o pendrive da fulana mas é importante mostrar de novo que ontem a outra pessoa não viu ao contrário da série que você maratona e vê tudo de uma vez só a novela tem essa questão mais de repetição então as pessoas a maioria das pessoas imagina já se apegou a fina estampa já se apegou a séries a filmes que estão vendo maratonando aí nos streams então é importante reapresentar amor de mãe novamente em alguns momentos pelo menos com as cenas principais para poder dar ideia do que era cada núcleo para voltar no que eles chamam de segunda temporada beleza e se eu te perguntar aqui sobre essa situação que eu já vi alguns programas de televisão especializados que comentam de inserir ou não o coronavírus dentro dessas novelas para retomada o uso da máscara o uso do álcool gel eu já ouvi de várias opiniões já vi de gente que não quer ver porque acha que está muito pesado já o noticiário mas também já ouvi de críticos que é importante sim ter essa conscientização porque a novela ela também traz sim o retrato do que é a nossa sociedade principalmente nos tempos atuais como é que você avalia isso como é que você está enxergando dentro das pesquisas que você tem feito nesse período de pandemia essa questão eu acho que é talvez a mais a mais discutida por quem está fazendo televisão atualmente porque como é que você vai levar um assunto que as pessoas já estão repletas de informação por causa dos dos telejornais e diariamente para o momento em que você quer relaxar que você quer esquecer um pouco do mundo real que é a novela ao mesmo tempo uma grande característica da da telenovela brasileira que inclusive é um dos assuntos que eu tento destrinchar nesse livro que as telenovelas exibem enquanto o mundo se transforma é que a nossa telenovela ao contrário da novela mexicana ou da argentina ou até da colombiana a nossa telenovela é muito espelho da realidade a gente é o tempo todo contaminado pela realidade então fatos políticos e fatos sociais são atravessados também pela ficção ou melhor a ficção é atravessada por o que está acontecendo no país eu tive a oportunidade de entrevistar alguns autores que fazem essas novelas e uma delas me falou exatamente isso qual a inspiração que você tem para poder fazer a sua novela ela fala eu vejo o que está acontecendo na rua é importante eu ver o que está acontecendo no movimento da minha janela é importante saber o que as pessoas estão discutindo na mesa do bar e hoje não existe nenhum outro assunto mais importante e mais discutido não só na mesa quer dizer na mesa do bar não se discute mas nas redes sociais ou no foro íntimo que é a questão da pandemia como você vai trazer uma novela contemporânea uma novela atual como é o caso por exemplo de amor de mãe sem citar isso sem citar que houve uma pandemia ou citar que está sendo eu acredito muito que é importante se colocar até por uma questão de conscientização não é um problema que a gente vai terminar agora a vacina é uma vacina que está prometida para final de ano início do ano que vem pode inclusive nem ter carnaval como já tem gente falando que pode não ter desfile de escola de samba bloco de rua então como é que a novela vai voltar como se nada tivesse acontecido como se a gente estivesse vivendo numa cor de rosa não é isso a gente precisa falar mas é curioso perceber que também o público pode estar meio de saco cheio de ficar tendo que falar sobre isso então é preciso ter uma certa delicadeza para falar desse assunto eu lembro que quando aconteceu o ataque às torres gêmeas no 11 de setembro em Nova York logo depois que aconteceu o ataque terrorista foi um assunto que foi debatido aos montes nos programas de televisão nos telejornais nas revistas e foi produzido muita coisa sobre isso foi produzido muito documentário e tal depois a poeira baixou depois as pessoas não queriam mais falar sobre o 11 de setembro os americanos não queriam tocar nesse assunto agora 20 anos depois é que voltam a falar sobre essa questão de uma forma novamente tem novos filmes surgindo outros olhares sobre a questão do terrorismo acredito que outros momentos históricos em momentos marcantes de grande que provocaram grandes mudanças na sociedade grandes traumas melhor falando na sociedade também passaram exatamente por isso a questão da segunda guerra mundial a questão do holocausto foi muito debatido depois as pessoas queriam tentar esquecer um pouco toda aquela tristeza talvez aconteça um pouco para esse lado também sobre essa questão da quarentena do isolamento devido ao coronavírus acho que no primeiro momento vai ser importante falar colocar esse assunto em pauta na ficção mas depois deixar quieto deixar quieto e ser revisitado com mais calma quando houver um distanciamento histórico sobre o assunto desde eu te perguntar sobre essas as escolhas que as emissoras de televisão fizeram para retornar principalmente a Globo que é a de maior audiência te agradou você achou que foram boas novelas foi dentro do contexto eu vejo muita gente reclamar por exemplo de Finistampa de ser uma novela um pouco vazia no sentido de texto mas que ela por exemplo vem num momento de refresco por ser um momento muito tenso daquilo que a gente acabou de conversar te agradou as escolhas principalmente em relação a Globo? Algumas escolhas me agradaram outras não acho que é coerente ter colocado o Novo Mundo pensando que o Novo Mundo é uma novela que se passa a história se passa antes dos tempos do Imperador por exemplo a Globo talvez naquele primeiro momento assim como todos nós não imaginava que essa pandemia fosse durar tanto tempo então colocou o Novo Mundo para pensar assim daqui a três meses quatro meses a gente volta e volta com a novela nova e a novela guardada que já estava inclusive recebendo chamadas que não vai ser o que vai acontecer vai ter que botar outra coisa no lugar de novo como lado a lado que é outra novela de época interessantíssima que eu acho que estou curioso inclusive para rever essa novela no caso do horário das sete totalmente demais é um grande acerto uma novela que está sendo inclusive estava acompanhando essa semana um debate na internet maravilhoso as pessoas sabem com quem a personagem da Marina Rui Barbosa lá a Elisa fica no final mas elas estão torcendo para um final que poderia ter sido gravado e que pode ir ao ar agora finalmente ou seja um outro final um final inédito quer dizer você percebe como a novela ainda está aquecida no coração das pessoas os jovens principalmente que estavam torcendo ali por aquele casal estão buscando outras maneiras de tentar rever aquela cena aquelas cenas então eu acho que foi muito acertado também o texto da Rosane Svart do Paulo Raon é maravilhoso então é uma novela de 2015 não é tão antiga é uma novela que ainda está muito recente e acho que também foi uma boa aposta a Guafina Estampa a meu ver é um grande erro um grande erro aquela novela tem muitos problemas a gente tem personagens ali que foram muito datados que ficaram realmente muito presos a uma situação de um discurso que hoje já não pode mais não funciona mais a gente tem por exemplo o personagem do Marcelo Cerrado Crow que fez muito sucesso na época na época foi muito debatido ganhou meme virou filme depois inclusive depois fora da novela mas é um personagem muito caricato é um gay caricato que já não funciona mais inclusive nem no tipo de humor que a própria Globo faz é um tipo de humor que ficou naquele zorra total dos anos 2000 lá no começo dos anos 2000 o zorra inclusive também se remodelou para poder fugir desses estereótipos de humor que vão para a humilhação vão para o caricato vão para coisas que não são mais bacanas já estão sendo muito mais debatidas agora a questão do Pereirão daquela mulher que faz uma família toda sozinha que cria os filhos com garra até um pouco mais polinizada dentro do universo que até então seria da mulher ela é uma faz tudo é mecânica é interessante perceber isso é interessante perceber isso porque era uma novela de 2011 se eu não me engano era de 2011 ou de 2012 2011 né 2011 vai até 2012 acho que abriu ou maio alguma coisa assim é então assim era na virada de uma década em que a gente estava debatendo muito essa questão do papel da mulher de como precisava avançar falava sobre a questão da violência doméstica personagens da Girapaz inclusive tem disso muito tem uma relação opressora com o marido e aí você percebe como essa novela naquele ano 2011 trouxe assuntos que eram pertinentes para aquele momento mas hoje não funciona hoje deveria dar um passo além então é uma novela muito no lugar dela eu teria por exemplo optado por uma a favorita uma novela do João Emanuel maravilhosa que está inclusive na Globo Play ou teria colocado até novelas até mais antigas novelas estão no Viva próprio clone né próprio clone o Benedito tem novelas é o clone o clone foi para o Vale a Pena Verde Novo foi para o Viva não sei se eles colocariam mas a própria Globo tem outras novelas interessantes mas assim América não sei América nem tanto não é uma novela incrível dela mas Caminho das Índias é uma novela interessante tem outras novelas ali acho que Fina Estampa pecou por causa disso porque é um texto muito muito fraco para o que a gente está acostumado a ver ultimamente acho que muito preconceituoso ela chamando a Griselda de macaca e aquilo ali me incomoda muito muito mesmo é como se fosse uma ofensa é assim ela tenta dar um tom de ofensa eu acho muito infantil até o texto do Agnaldo Silva nessa novela acho ele tem novelas maravilhosas eu adoro por exemplo uma novela antiga do Agnaldo que é A Indomada é bem mudada qual? Senhora do Destino poderia também se eles colocassem no formato Senhora do Destino se era para poder trocar por outra do mesmo autor colocasse Senhora do Destino é muito curioso você escolher uma novela do Agnaldo porque o Agnaldo tinha acabado de sair da Globo o Agnaldo saiu no início do ano e logo depois vamos colocar uma novela do Agnaldo acho interessante porque passa por cima de uma série de coisas internas mas ao mesmo tempo escolher uma novela que é fraca em termos de texto curiosamente a audiência continua boa a audiência está acima dos 30 pontos aí entra uma outra questão será que a audiência está boa? porque as pessoas realmente estão assimilando bem essa novela e está fazendo sucesso como foi lá atrás ou está boa porque é um horário que as pessoas já estão familiarizadas com aquele momento que você liga a televisão e tem que assistir realmente novela o momento que está jantando então fica o negócio ali ligado porque por exemplo Totalmente Demais é uma outra novela que está dando uma boa audiência e está repercutindo muito mais é uma novela que está e a gente sabe que a rede social é um bom termômetro para saber o que está acontecendo com a televisão porque as coisas a televisão o conteúdo também vai para a internet e Tereza Cristina não está fazendo sucesso nenhum ninguém está falando do pro ninguém está falando da filha dela que quer ficar com o cara que agora é rico tem todas as outras questões a única Tereza Cristina que está fazendo sucesso atualmente é a cantora Tereza com S nas lives dela lives maravilhosas fora isso essa vilã está passando despercebida certo beleza já aqui na nossa reta final do nosso bate-papo então Valmir queria te perguntar você está pensando em fazer alguma outra obra depois que tudo isso passar você ter um entendimento maior de tudo o que aconteceu a gente ainda está muito ainda no início desse processo todo porque não é só enfrentar a pandemia é voltar é entender como o público vai se comportar ou ainda não você ainda não cogita essa possibilidade Eduardo eu estou agora envolvido com uma outra pesquisa uma pesquisa voltada para a questão dos idosos é uma pesquisa que eu já tinha começado no passado por causa do doutorado nós temos pouquíssima representação de idosos no audiovisual e é um assunto que se tornou muito latente nos últimos meses devido também à pandemia porque os idosos são os mais atentos atacados pelas esferas públicas e também pelo próprio coronavírus quer dizer eles são a parte mais sensível da população em relação a esse vírus é interessante esse trabalho esse ponto de vista é interessante como é que as próprias novelas os filmes as séries vão se comportar em relação a todos os idosos com essa retomada vai ser importante perceber esse amor de mãe por exemplo essa novela que a gente está debatendo aqui tem Regina Cazé que está acima de 60 anos ela já estaria enquadrada nessa coisa do grupo de risco e é a personagem principal ela é a mãe que dá o nome ao título da novela a novela gira em torno da Lourdes então como é que vai ser isso quais são os cuidados que vão ser tomados em torno dessa personagem em torno da atriz fora outros personagens e outras atrizes que estão e atores que estão em novelas a velícia é um assunto que é pouquíssimo debatido no Brasil a gente tem uma população que cada vez envelhece muito tivemos uma reforma da previdência recentemente que fez com que as pessoas tenham trabalhar mais para poder ficar cada vez para se aposentar então tem toda uma questão de idosos no Brasil que ainda é pouco debatida e a minha tentativa agora atualmente é trabalhar muito em cima disso é o que eu tenho lido é o que eu tenho pesquisado mas livro para agora imediatamente não mas mais para frente tá certo então Valmir quero te agradecer por você ter dedicado para a gente esse tempinho para começar foi muito legal ouvir um pouco desse lado afinal de contas todo mundo aí que gosta que ama as novelas está querendo saber o que vai acontecer achei essa falta muito interessante para a gente trazer aqui para o canal queria deixar um espaço livre para você divulgar o seu trabalho quem quiser comprar o seu livro vou repetir aqui está aparecendo na tela também o que as telenovelas exibem enquanto o mundo se transforma olha gente é uma leitura muito interessante olha ele aí já estava aparecendo na tela já estava aqui é uma leitura muito interessante para quem gosta um pouquinho de política para quem gosta de televisão principalmente história da televisão então eu recomendo muito a leitura e você fica aí livre divulga suas redes sociais aí fica à vontade legal Eduardo não é isso o livro está sendo vendido no site da editora Autografia Autografia.com.br vendido para todo o Brasil é um livro que fala sobre essa paixão nacional há uma indústria que move milhões no Brasil que entrega muita gente que é a indústria de teledramaturgia é claro que a gente fala da Globo como se fosse uma Hollywood da América Latina pelos estúdios pela quantidade pela qualidade de seus textos reconhecidos lá fora com prêmios inclusive mas também temos a Record que tem aí uma boa teledramaturgia que tem investido muito o SBT que compra muita coisa lá de fora mas também produz então é um livro que fala basicamente da TV Globo por ser hegemônica em termos de audiência mas que tenta dar cabo aí de 20 anos de teledramaturgia recente fora isso eu estou com o documentário 30 dias o carnaval entre a alegria e a desilusão que passou no Festival do Rio e vai ser exibido em breve na televisão ainda não posso dar detalhes mas vai estar em breve na televisão é um filme que fala sobre cultura popular sobre carnaval sobre essa onda oi? não dá pra gente divulgar depois não dá pra gente divulgar isso depois a gente divulga com calma e é isso vamos com tudo e a gente tem feito live sobre literatura sobre live sobre formas de conscientizar a população de que é importante ler nessa quarentena um livro também é uma boa forma de você controlar a ansiedade às vezes tem muita gente sozinha em casa com isolamento o livro é uma boa companhia então eu tenho feito nas minhas redes sociais Instagram muitas lives chamando pra isso convidando pessoas pra poderem falar sobre sua paixão com literatura dá o endereço no Instagram então que o pessoal pode entrar no seu Instagram e seguir e poder ficar por dentro das lives isso é o V Moratelli com dois L's e Eduardo obrigado pelo espaço espero que em breve a gente possa conversar o vivo claro obrigado por ter mas se você não se inscreveu chegou até o final desse vídeo se inscreve aqui no canal do Audiência Carioca que vai ter esse conteúdo que nós fizemos agora com o Valmir outros conteúdos também ao longo do ano obrigado Valmir obrigado ao mesmo e até a próxima pessoal tchau tchau